...com o álbum do tênis aqui e agora a parceria com o Márcio Borges, o caçador. No fim da noite eu escuto o caçador Você que volta é apodado para a lua do meu caminho Preciso me esconder na tempestade ou no chão Sei que ele vem me procurar Não tenho medo, eu só quero ir em paz Com minha sombra, eu só quero aquela lua No fim da lua, não deixe o caçador Vida, esse pai em você Ele quer achar o seu coração Talvez o caçador não tenha tempo de atirar Quando de repente amanhecer Não tenho medo, eu só quero ir em paz Com minha sombra, eu só quero aquela lua No fim da lua, não deixe o caçador Ficar em cima de você Ele quer achar o seu coração Talvez o caçador não tenha tempo de atirar Quando de repente amanhecer E não deixe o caçador não tenha tempo de atirar Que ele vem me procurar Que ele vem me procurar Quem é que o dia, não deixe o caçador E não deixe o caçador eu vou 제가 Eu só quero ir em paz Eu só quero ir em paz